Que tá a primeira coisa que já implica quando você tá ilegal. Quando você vai ficar ilegal aqui, você pode ter uma vida. Tem gente que tem uma vida ilegal. Tem casos que acontecem, sim. Então pode ser que aconteça com você. E ficar meio que preso no país também. Fala aí, galera. Aqui quem fala é o Tchuba. Olha só, de volta com mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte. Eu gravei o vídeo ontem aqui, caminhando um pouco. Falando pra vocês alguns tipos de visto, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Se você não viu ainda, assiste o vídeo de ontem aí. Pra você ter uma noção de qual que é o melhor visto que eu recomendo pra você vir pros Estados Unidos. Olha esse Mustang, velho. Que da hora. Cara, o Mustang é tão comum aqui nos Estados Unidos. Tão comum aqui, principalmente em Miami. Mas mesmo assim, galera, eu fico, tipo assim, chocado com a diferença. Porque aqui um Mustang, tipo assim, desse aqui, que eu acho que é 2016, por aí, pela estética do Mustang. Ele tá na média dos 17 mil dólares, mais ou menos. E no Brasil, velho, o Mustang tá, tipo, muito caro. Tá 300 mil reais, entendeu? Então, o negócio é absurdo, absurdo. Você ter um carro tão top desses assim, aqui, por tão barato, entendeu? Mas aqui é, tipo, comum. Mas, galera, é o seguinte. Ontem eu fiz esse vídeo falando dos vistos e teve gente que comentou qual que é a diferença, né? O que que implica você não ficar com status aqui nos Estados Unidos, entendeu? Você ficar sem status, ficar ilegal, né? Aqui nos Estados Unidos. O que que implica, né? Então, tem muita gente que tem essa dúvida, né? Porque eu sei que, principalmente, né? Tem gente que vem e quer, na verdade, só manter o visto. Mas, na verdade, quer ficar aqui nos Estados Unidos pra sempre, né? Quer morar aqui e ficar. Às vezes, não importa muito se fica com ou sem status. O importante é estar aqui. Depois que tá aqui, velho, ó. Pum. É isso aí, entendeu? É isso que muita gente pensa. Porém, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, galera. Ficar sem status, ela mexe com a cabeça de todo mundo, eu tenho certeza, tá? Porque, realmente, você tem que fazer um grande esforço pra estar sempre legal aqui nos Estados Unidos, entendeu? Até você realmente conseguir uma forma de conseguir o green card. Porém, se você fica ilegal, galera, é o seguinte. Deixa eu explicar um pouquinho das consequências pra vocês de ficar ilegal. Principalmente agora, tá? Que foi aprovada uma lei aqui na Flórida que a polícia tem poder de reportar pro pessoal lá que deporta, entendeu? Então, a polícia tem um poder hoje de deportar as pessoas aqui na Flórida, tá? Então, foi aprovada essa lei recentemente. Então, por exemplo, você tá dirigindo, né? Dirigindo e você faz alguma coisa errada no trânsito, você é parado pela polícia e a polícia tem esse poder de reportar você pra deportação, entendeu? Porque, sei lá, por causa que você não tenha habilitação, por exemplo, que é a coisa mais comum aqui na Flórida, tá? A maioria das pessoas dirigem, dirige modo, dirige carro sem habilitação, tá bom? Mesmo sendo tão fácil de tirar habilitação, a maioria das pessoas dirigem sem habilitação. Por quê? Porque elas estão ilegais, galera. Porque elas estão ilegais e você, quando tá ilegal, você não pode tirar a habilitação. Aí que tá a primeira coisa que já implica quando você tá ilegal. Você não pode tirar a habilitação, você não tem essa opção, entendeu? Então, você vai poder dirigir, porém, vai ser daquele jeitinho, né? Bom, segunda coisa, galera. A única forma, né? Você pode ficar ilegal, você vai ficar ilegal aqui, você pode ter uma vida. Tem gente que tem uma vida ilegal, abre negócio, abre um monte de coisa. Tudo ilegal aqui, tipo, sem status, né? Não é que ele tá fazendo coisa ilegal, entendeu? Tipo, sei lá, vendendo droga, qualquer coisa do tipo. Não, ele tá sem status, entendeu? Tá no país e sem status. Porém, entrou pelo México, enfim, cada um tem a sua situação, né? Porém, galera, você não pode mais sair daqui. Você fica preso no país, tá? Você não pode sair dos Estados Unidos. Pra algumas pessoas tá ok, mas pras outras, né? Tem gente que quer ir pro Brasil, visitar seus familiares, ir pra Europa, né? Aí você não vai poder fazer isso, senão você não vai conseguir voltar pros Estados Unidos se você tiver sem status, tá? E a única maneira, olha só, a única maneira, depois que você fica ilegal aqui, a única maneira de você conseguir voltar ao status, né? E obter o green card é você casando. É a única maneira, galera. Eu não tô falando que isso é uma coisa ruim, uma coisa difícil de fazer, mas é a única maneira, né? De você voltar a ser ilegal no país e obter o green card. Você não vai mais poder aplicar pra trabalho, pra conseguir um visto de trabalho. Você não vai mais, você não vai poder fazer habilitação. Você não vai poder sair do país e você vai viver, às vezes, com um pouco de medo. De, sei lá, você tá dirigindo sem carta, sem habilitação, e a polícia te parar, entendeu? Então você vai viver meio que com medo, assim, da polícia. Digamos assim, né? Galera, não é que isso aconteça, tá? Que você vai, tipo assim, nossa, você vai estar ali, você vai acontecer com você, entendeu? Mas pode acontecer, galera. É o caso que acontece. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente com essa nova lei que foi aprovada aqui na Flórida, tá? Então é basicamente isso, galera. Você vai poder ter uma vida normal, mesmo estando ilegal aqui, mas você vai ter algumas restrições que são essas aí que eu falei, né? Você vai ficar meio que preso no país também. Você vai ficar preso nos Estados Unidos, não vai poder sair, entendeu? Mas se o seu objetivo é, às vezes, né, ficar, sei lá, três anos aqui, fazer dinheiro e voltar pro Brasil e nunca mais voltar pros Estados Unidos, porque você não vai mais conseguir voltar pros Estados Unidos por pelo menos dez anos, tá? Você não vai conseguir voltar pros Estados Unidos. E talvez não vá conseguir permanentemente, depende muito, tá? Eu já vi gente que ficou mais de dez anos, tipo, fora dos Estados Unidos e ficou ilegal aqui e não conseguiu voltar depois, tá? Então tem que cuidar muito com isso. Aí vai da situação de cada um, né? O que você quer pra sua vida aí, mas depois de feito isso uma vez, não tem volta, tá? Só pra deixar bem claro aí pra vocês. Bom, galera, é isso. Espero que tenha esclarecido um pouco aí pra vocês das situações, né? Do que que influencia, não influencia. E aí você pode decidir por você próprio qual que é a melhor escolha da sua vida, né? Eu não vou também opinar na vida de cada um. Cada um sabe suas próprias dificuldades, suas próprias necessidades também. Mas é isso, basicamente isso, galera. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Tô tentando gravar um pouco mais pra vocês. Nossa, ainda tô meio mal da garganta aqui, galera. Mas tamo junto, galera. Compartilha esse vídeo aí, comenta aqui também qual outro assunto que vocês querem ver aqui no canal. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência de sempre. Pode pagar nós. Valeu! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti